Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso pijama de unicórnio. Esse aqui, ó. Vamos estar fazendo ele aqui hoje no canal. Olha só que lindo que é essa peça, gente. Olha só. Maniquim. Olha só que maravilha que é essa peça. E a nossa Sofia, que vestido. Olha aqui pra mãe. Olha aqui pra mãe, bebê. Olha aqui, ó. Sofia, aqui, ó. Olha só que linda que é essa peça. E confortável, gente. Confortável demais. E é uma peça fácil de fazer. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no nosso canal. Olha só que maravilha de peça. Vamos lá fazer a nossa peça, então, gente. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Olha só que maravilha de peça, gente. Olha só. Olha só esse rabinho aqui, ó. Que maravilha de peça. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a vinheta. E aí, meu povo? Hoje nós vamos fazer o nosso pijama unicórnio, ok? Vamos lá, então. Vamos aos materiais que a gente vai precisar. Vamos precisar de elásticos, tá? Elástico você pode usar um pouco mais grosso que esse, tá? Eu vou usar esse aqui, tá bom? Vamos precisar de metalacê ou o feltro, tá? Você pode estar usando o feltro no lugar do metalacê aqui, tá? O metalacê, ele é esse tecido aqui, ó. Tá? Ó, você compra ele assim, tá? Então, esse é o nosso metalacê, tá? A gente vai precisar de metalacê em várias cores, coloridinhas assim, tá? Pra fazer o rabinho do nosso pijama de unicórnio, tá? Então, você vai cortar quatro vezes, tá? Esse aqui, tá? Esse molde aqui quatro vezes, tá bom? Então, você vai precisar de elástico, metalacê. Também vai precisar dessas fitinhas de cetim, tá? Colorida. E uma fita de cetim assim, né? Dourada pra gente tá colocando no chifre do unicórnio, tá? Metalacê branco ou da cor que você desejar. Isso aqui também pode fazer com feltro pra fazer o nosso chifre do unicórnio. A gente vai usar florzinhas assim, mas você pode tá usando maiores, fazendo as flores, né? Como eu ensino no vídeo que tem aí no YouTube, né? Eu ensino fazer umas florzinhas maiores. No vídeo da Bela, do vestido da Bela, também eu ensino como fazer. Tá bom? Olha só. Então, a gente vai precisar de florzinhas assim, coloridinhas, pra pôr no chifre, tá? E os moldes, né? Você também vai precisar do bordado. Mas se você não tiver o bordado pra fazer, você pode tá fazendo... Isso aqui vai junto com os moldes pra você. Aí você pode tá fazendo esse olhinho aqui, né? Usar como um molde pra fazer esse olhinho, ou até pra sublimar, né? Ou pra fazer na peça já, com aquela técnica que eu ensinei, fazer as roupas de fantasia, né? Aquela pintura lá, tá bom? Aí, vamos aos moldes. Esse molde aqui a gente já cortou e já costurou, que é esse aqui, que a gente fez pra gente tá bordando, tá? Mas o que a gente fez? Esse aqui você vai cortar uma vez dobrado, e esse aqui também. Aí você vem, esse é vermelho, e esse no branco, ou na cor que você desejar. Aí você vem e prega um no outro aqui, tá? Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Prega um no outro aqui, tá? Pra dar esse, vai dar esse resultado aqui. Aí depois você borda, né? Como eu bordei, então eu fiz esse processo antes, tá bom? Mas você pode pintar, né? Daí você pode só pintar o olhinho, fazer o narizinho com outra coisa, tá bom? Então, eu fiz um outro aqui, assim, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Ó, eu fiz assim, ó. Tá vendo, ó? Eu cortei um courino e costurei por cima, ó. E aqui o narizinho, eu só dei os pontos. Então, ficou assim, ó. Não é necessário bordar, mas se vocês quiserem bordar, esse eu não bordei, tá? Então, explicado o capuz ali, essa parte aqui, tá? Pessoal do grupo, né? Quando receber esse molde, o pessoal lá dos meus grupos que são pagos, Quando recebem os moldes que eu faço a matriz do bordado, que eu faço o bordado, eu sempre mando com a matriz junto, tá? Então, o pessoal do grupo, não se preocupa. Quem tem máquina de bordar, que borda no pés, vai receber a matriz desse bordado junto. Isso aqui também é do capuz, tá? Você vai cortar duas vezes, tá? Isso aqui é a parte de trás do capuz, ok? Duas vezes. Então, aqui o capuz, como vocês podem ver, eu fiz em branco, né? Pra ficar legal. Vocês podem fazer de outra cor. Ou como eu fiz aqui, ó. Que eu fiz o capuz branco e a manga branca, né? Vocês podem fazer assim também, tá? Vai ficar legal. Eu usei pele de carneirinha aqui, ó. Usei aquele tecido carneirinho aqui, ó. Pra ficar bem quentinho. Olha só que lindo que ficou. Né? Então, vocês podem fazer assim também, tá? Então, o nosso capuz ali, eu tô usando no capuz, Eu tô usando o plush, tá? Aqui é o forro do capuz, tô usando o plush também. O metal acê, como eu já falei, né? Aqui o nosso chifre, duas vezes, tá? E o metal acê. Esse aqui também eu já expliquei pra vocês, né? As nossas orelhas, você vai cortar duas vezes no plush branco, tá? E duas vezes no velboa. Aqui eu tô usando velboa, tá? Velboa e plush, tá? Plush branco e velbola rosa, tá? Esse aqui é o nosso filete da frente, tá? Você vai cortar duas vezes. A gente... Esse nosso... Nossa roupa, ela é de duas cores. Então, a gente vai cortar uma vez numa cor, uma vez de outra cor, tá? Nosso filete da frente. Nossa manga, duas vezes, uma vez de uma cor e outra vez de outra cor, tá? Mas você pode fazer no branco, como eu já expliquei. A manga pode ser no branco, né? Na cor do capuz. Pra ficar bonitinho, dá pra fazer na cor do capuz também. Aqui a nossa frente. Cortado duas vezes, uma vez de cada cor, tá? Velboa. E aqui o nosso corpo das costas, né? Também a mesma coisa, ó. Cortado duas vezes, mais uma vez de cada cor, ok? Então, é isso. Os nossos moldes, o que a gente vai usar pra fazer o nosso pijama unicórnio. Tá bom, gente? Vamos começar com o chifre e o nosso capuz, tá? Chifre. Vamos pegar e passar a nossa... A nossa fita aqui, ó. Ao redor, ó. Fazendo o X, tá? Vindo daqui, aqui. E depois, daqui, aqui. Só pra dar um enfeite, ó. E daqui, aqui. Tá? Bora lá. Mesma coisa a gente vai fazer com o outro, tá? E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos passar a costura aqui e vamos deixar aqui para a gente virar a nossa peça. Agora, a gente vira a nossa peça, vamos tirar os biquinhos. Se você não tiver metalacê, você pode fazer com feltro, tá? Até com tecido mesmo. E ficou assim, ok? Você pode estar colocando um pouco de manta acrílica aqui, tá? E não vejo necessidade por ser metalacê, ele já é durinho, né? Então, aqui a gente vai fazer um acabamento aqui. Passar uma costura aqui, né? Colocar pra dentro aqui, ó. Colocamos pra dentro aqui e vamos passar uma costura aqui. Pra dar acabamento. Ficou assim. Reserva. Agora, vamos fazer a nossa orelha, tá? Vamos fazer as nossas orelhas. Um rosa e um branco, tá? Sempre rosa e branco. E vamos passar uma costura aqui e deixar só embaixo pra gente virar a nossa peça. Viramos. Mesma coisa com o outro. Viramos. Feito isso, a gente vai dobrar aqui, dobrar aqui e arrematar aqui. Mesma coisa com esse. Dobra aqui, dobra aqui e passa um arremate. Ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso capuz. Nosso capuz, como eu falei pra vocês no início, aqui eu já fiz essa costura aqui. Já juntei esses dois moldes, né? Então, tá assim. Aí, ficou esse aqui pra gente juntar. Os nossos moldes, como sempre, eles falam com a gente, tá? Ó, eles conversam com a gente. Didi tá me dizendo o meu molde aqui, nós vamos juntar ele aqui, né? Ó. Ele tá me dizendo que aqui vai a minha orelha. Aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pique aqui. Essa tesoura não vai. Vou fazer um pique aqui. E vou achar o outro lado aqui, onde vai a minha orelha aqui, tá? Aqui tá o pique. Aqui vai a outra orelha. Então, aqui a gente vai plegar as nossas orelhas. Porque depois a gente quer que eles fiquem assim, né? Depois ela vai ficar assim. Vou achar o outro pique, onde é que tá? Aqui. Então, ficou assim. Agora, a gente vai pegar essa parte do capuz aqui. Aqui, a gente vai passar uma costura. Aqui, ó. Aqui tá o molde. Terceira parte do capuz. Tá vendo essa parte mais arredondada aqui? Aqui a gente vai juntar essa peça, tá? Agora, aqui a gente vai pregar aqui na nossa peça, tá? Ó, aqui, ó. Esse bico aqui pra cima. Com esse bico aqui pra cima, a gente vai pegar e pregar aqui, ó. Tá? Aqui. Depois vai vir e pregar aqui. Pra dar o nosso capuz, tá? Pra dar o nosso capuz. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode orelha com orelha aqui, faz um pique aqui, pra não dar erro, tá? Ó, fez um pique aqui. Aqui você sabe que vai esse biquinho aqui, tá? Então, o que que tu fez? Pregou aqui, passou uma costura aqui, né? Aí, ficou esse biquinho aqui. Vai vir com esse biquinho aqui, aqui no pique onde tu fez. E vai prender aqui no capuz. Ó, vai vir costurando aqui, tá? Mesma coisa desse lado. Vai vir aqui. E aí, aqui. E aí, aqui. O nosso capuz tá pronto. Agora, vamos colocar o nosso chifre, tá? Aqui, ó. Vai o nosso chifre. Entre um olho e outro. E aí, aqui. Aqui, a gente dá mais um ponto pra segurar bem. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Vamos pegar o nosso, as nossas fitinhas de coloridas aqui, as nossas fitinhas. Vamos passar um arremate aqui. Vamos passar um arremate aqui. E vamos colocar elas aqui. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. E vamos colocar as nossas florzinhas aqui, ó. Depois, a gente vai colar, encher ao redor as florzinhas, ok? Por enquanto, o nosso capuz tá assim. Agora, vamos pegar o forro do capuz. O forro. Vamos passar uma costura aqui, tá? Vamos pegar o nosso capuz que a gente acabou de fazer e juntar aqui as peças. Juntar as peças e passar uma costura aqui, juntando as duas peças, ok? Bora lá, então. Vamos lá. Viramos. Viramos. Agora, a gente vai pré-espontar esse capuz e fechar a parte de baixo aqui, tá? Pra depois a gente passar no overlock. Bora lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, tá aqui, nossa cabeça do nosso unicórnio já tá feita, ok? Tá aqui pronta a cabeça do nosso unicórnio. Depois a gente vai colocar florzinhas aqui, tá? Mas a princípio é assim. Vamos agora fazer o nosso corpo agora. Vamos pegar a parte das costas aqui. Ó, o nosso molde tá falando que aqui vai o rabo, né? Então, vamos fazer um pique aqui. Aqui vai o rabo. Vamos colocar o nosso rabo, então. Aqui tá os nossos rabos. Aqui eu usei metal assim, mas vocês podem usar feltro, tá? Então, tá aqui os nossos rabos. O que que a gente vai fazer? A gente vai colocar um em cima do outro assim, tá? Deixando... Deixando... Uma sobra sempre, ó. Coloca as cores bem... Aqui, ó. Um em cima do outro assim, tá? Foi demais. Sempre deixando a mesma sobra. Aqui, ó. Que eles fiquem assim, ó, tá? Que eles fiquem não tão junto, mas não tão separado, tá? Vamos passar uma costura de segurança aqui. Aqui. Então, vamos pegar aonde a gente fez o pique, que é o rabo, que é aqui. E a gente vai pregar o rabo aqui, ó. Vocês repararam que isso aqui dá o mesmo contorno da peça, né? Ó. O mesmo contorno da peça. Então, é só você pregar no contorno da peça aqui, que não tem erro, tá? Bora lá. Rabo pregado, vamos pegar a outra parte. E vamos juntar aqui, as duas partes. E vamos juntar aqui, as duas partes. Ficou assim. Ficou assim. Reserva pra gente ir na overlock, passar overlock. Vamos pegar a nossa frente agora. Vamos pegar o nosso filete da frente. E vamos pregar o nosso filete da frente aqui. Cada um na sua cor, tá? Cada um no seu quadrado, como diz. Rosa com rosa. Pink com pink. Os dois são rosa, né? Só que um é rosa bebê, o outro é um rosa mais forte. Um roxinho, né? Um roxinho, né? Aqui. Aqui. Eu vou até na overlock, dar uma limpeza aqui, né? E na nossa peça aqui também, nas nossas costas e no nosso capuz e já volto, tá? Se você não tem overlock, zigue-zague, tá, gente? Então, daqui, passamos o overlock aqui, o nosso capuz, nas nossas frentes, né? E nas nossas costas. Vamos pegar as nossas costas agora. Pegar as nossas mangas. Manga, frente, né? As nossas mangas têm frente e costas. Sempre, né? Então, prestem atenção nisso, tá? Então, aqui a gente vai pegar a parte das costas, tá? Costas, a parte que é menos curvada. Frente, a parte mais curvada. Então, vamos lá. Costas. 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 Já pregamos as mangas, vamos pegar as nossas frentes que a gente acabou de fazer e pregar nas nossas mangas. Vamos lá. Vamos desplegar a outra. Vamos lá. 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 na outra manga, uma leve puxada também, beijos para a Sandra dos nossos grupos, ela faz os pijamas maravilhosos, para criança, para papai, mamãe, então vai ficar ótimo, ela tem os pijamas de dinossauro, ela tem pijamas de dinossauro, ela tem pijamas de... Agora a gente vai passar aqui nas perninhas, tá? Aqui e aqui. Ela tem pijama de dinossauro, ela tem pijama de unicórnio, então é uma boa pedida, ela vai estar fazendo, vai estar podendo fazer para os bebês de quatro patas também. Dinossauro, eles já ganharam lá no grupo, né? Pijama de dinossauro. Aqui eu iria fazer direto, tá gente? Eu estou fazendo devagar para vocês pegarem, tá? Aqui eu já faria passando o elástico nas mangas, nas pernas, tudo de uma vez só. Então, aqui eu estou fazendo um a um para vocês pegarem, sempre no avesso, você passa o elástico, tá? Uma leve puxada. Se você tem aquela máquina de zigue-zague, é melhor tu pregar elástico naquela máquina de zigue-zague, tá? Então, aqui a gente pregou o elástico, deixa o elástico ali que a gente vai usar depois. Aqui a gente vai rebater o elástico. O que que é rebater o elástico? Você vai jogar ele para cima aqui, tá? E vai passar uma costura aqui, ó, tá? É isso que é rebater o elástico. Você vai jogar ele para cima e passar uma costura aqui, tá? Para dar acabamento. rebater o elástico. Mesma coisa você vai fazer na outra manguinha, na perna, tá? As pernas. É isso. As pernas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, vamos rematar a manga e fechar o lado. Aqui, ó. Costura com costura. Ó. Costura com costura. Costura com costura aqui embaixo. E vai até aqui, tá? Vai passar uma costura até aqui, tá? Deu pra entender? Aqui, ó. Passar uma costura aqui, tá? Daqui até aqui. Bora lá. Mais uma coisa do outro lado, tá? Costura com costura aqui. Costura com costura aqui. E vai até aqui. Ok? Bora lá, então. Ficou assim. Aqui, a gente vai fechar aqui as nossas perninhas, tá? Costura com costura aqui. E vamos passar uma costura até aqui embaixo. Mesma coisa com o outro. Costura com costura aqui. E vamos passar uma costura até aqui embaixo. Costura com costura com costura. Ficou assim. Vamos até na overlock, tá? Pra gente tá dando acabamento aqui, né? E nas perninhas. E já voltamos. Então, tá aqui. Agora, vamos pregar o nosso capuz. A gente já aproveitou e deu uma limpeza aqui, tá? Na peça aqui, ó. Colocamos o frete pra dentro aqui, ó. E damos... Demos uma limpeza em toda a peça, tá? Na overlock, pra depois a gente vir passando o elástico. Mas, antes, a gente vai colocar o nosso capuz. Meio do nosso capuz, meio da nossa peça. A gente vai colocar o nosso capuz aqui. E vai prender o alfinete, tá? E aqui, o nosso filete aqui vai virar pra dentro aqui, pra cima do nosso capuz, tá? Acima, tá? Vamos prender aqui também, pra mostrar pra vocês verem. Mesma coisa desse lado, ó. Vai vir o nosso capuz. Até aqui. Aqui, o nosso filete vai abraçar o nosso capuz aqui, ó. Tá? Assim. Agora, a gente vai passar lá uma costura, fora fora aqui, juntando o capuz com a peça. Bora lá, então. Se inscreva no canal. Então, assim, vamos até na overlock, passar a limpeza aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou e pregar o nosso elástico aqui, tá bom? Aqui, pregado o capuz, passado na overlock, a gente vai virar o nosso leite aqui e mostrar para vocês como ficou. Então, tá assim. Agora, a gente vai passar o nosso elástico aqui, tá? Ó, vamos passar o nosso elástico aqui, tá? Nas perninhas, tudo, para a gente finalizar a nossa peça, tá? Bora lá, então. Tá? 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 Nosso filhete, a gente vira ele ao contrário aqui, tá? Deixei ele assim e aqui a gente vai começar pegando o nosso elástico. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.